Música Oi minha gente linda Oi minha gente linda Oi minha gente linda Tudo bem? Pra quem não me conhece Meu nome é Deice, mais conhecida aqui no canal Como a mamãe da Carol A gente está aqui na casa Dos meus pais de novo Comemorando e esperando A chegada do novo ano Na casa do vovô? Sim O que você está fazendo aqui? Na casa do vovô O que você está fazendo na casa do vovô? Na casa do vovô A gente está aqui gente Hoje de novo Opa Opa Saiu? A gente está aqui no chão A gente está aqui hoje De novo na casa dos meus pais E nós estamos hoje esperando A virada do ano aqui Eu vou mostrar um pouco pra vocês Primo Guga Primo Guga Vai lá mostrar o Primo Guga pro pessoal Vai Tem que voltar pro pessoal Levanta a câmera Tem que ver o Guga aqui Aqui ó Mostra o Guga pro pessoal Oi O que foi? Está gravando isso? Tchau 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 O que você espera para 2017? Um ano novo Ah Bonita Gente a gente está indo agora ali no final dos Pinheiros Onde tem a porta do mar, o barco do príncipe Vai ser feito a queima de fogos Pra esperar a chegada do ano novo Vamos lá com a gente pra ver como é que vai ser O ano passado já teve e esse ano vai ter novamente Nós estamos indo lá Então vem com a gente São 11 horas e já tem fila aqui gente Não chegamos nem na entrada do barco príncipe E já tem fila A fila está no moinho dos ventos Não chegamos, não passamos nem pelo moinho Pelo loteamento do moinho dos ventos 2 E nem o mar azul né Isso aí é um artista clássico que está fazendo Vou tentar deixar aqui lá Gente olha só a fila A gente já deixou o carro Porque não dá pra vir até aqui A quantidade de gente que tem A fila está enorme A Carol está aqui ó Né Carol? Dá oi pessoal Vamos lá Vamos lá né Jás está ali ó Dá oi Jás Vamos lá A gente chegou aqui Gente, está a maior, a única, a maior diversão Agora estamos esperando o nosso chão E a entrada do nosso chão É um artista Vamos lá 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 Olha, Carol, Carol! Está começando a chumpear, gente. Está começando a chumpear agora. Espero que deixe uma foto para que eu consiga mostrar para vocês, por exemplo. Então é a prova d'água. E aí, 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 e aí? Eu acho que você não sabe, né? Não, eu não sei. Obrigado. 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 Agora acabaram já a queima do fogo, nós estamos entrando para a casa da minha mãe Eu vou assumir a base com o pai, com os olhos, para os todos molhados A gente pode ir no cantinho para ficar, vou mostrar para vocês mais ou menos Não sei se vai dar para ver, ó Lá, a gente ficou embaixo daquela marquise ali E daí, gente, de lá, eu vim gravar para vocês um pouco da queima dos fogos e vamos ver se tudo é bom Então, feliz 2017 para todos nós E a gente está cheio de tudo Aqui, para onde a gente está indo, aqui, é quando vai ali para a porta do mar Que eu falei para vocês, nós estávamos bem aonde o pessoal entra no barco príncipe Vamos lá! 5, 4, 3, 1, 2, 1, 2, 0 1, 2, 0 Foi por cima da casa! 10, 0 10, 0 10, 0 10, 0 10, 0 10, 0 10, 0 10, 0 5, 10, 0 10, 0 10, 0 10, 0 10, 0 Força papai, está indo! Está quase, vai! Uhuuu! Longe pelo menos! Nervoso mesmo, ela é bem ruim de tirar! Que cor linda! Tchim, tchim! Feliz Ano Novo! Assim, Carol? Carole! Feliz Ano Novo, pessoal! Feliz Ano Novo! Ehh! Ehh! Gente, acabei esquecendo de gravar pra vocês A hora das frutas A gente tá aqui comendo as frutas A gente já fez o brinde Estou tomando ainda a minha espumante Eu vou mostrar um pouco pra vocês das frutas Que a gente está saboreando agora Aqui depois do brinde Então nós temos aqui gente Uva Lixia Gente, olha que lindinha E melancia O pai tá descascando ali a lixia Gente, eu não conhecia como que fazia isso Como é que era É extraordinário Uma fruta bem docinha E tem um caroço, gente Olha o tamanho do caroço da lixia A mãe tá aqui comendo uma melancia E tomando a sua espumante também Aqui as minhas sujeirinhas das minhas lixias Vamos lá Gente, então Se você gostou desse vídeo Deixa aquele curtir Se inscreva aqui no canal Se você ainda não é inscrito Seja sempre bem-vindo por aqui Um beijo no coração de vocês E até a próxima Tchau Gente, a gente está indo agora para assistir a queimada de fogos No final dos pinheiros No final dos pinheiros Eu acho que tem no tudo Em a porta do mar Eles só fizeram uma saco Eu não vou dar mamãe Gente Não, só vou passar assim rapidinho Olha que eu vou postar Para lutar com cachorrinho Ah, a Mônica quer usar o vestido vermelho A Mônica também estava com o nós De branco Para passar a virada do ano, né? Né? E agora ela vai colocar o vermelho de novo Ela também vai tomar banho Para a gente poder dormir, né, Carol? Eu não vou dormir, mãe Você quer dormir? A gente está aqui Eu não vou dormir, mãe Não? Não Então, gente Eu nunca vou dormir, é o chão Tá, cara, são? O chão, eu nunca vou dormir, eu nunca vou dormir Mas já são duas horas da manhã Duas e meia Duas e meia da manhã, olha o papai falando Então, vamos dar chão, então Vamos dar chão, então Vamos dar chão